Olá galera, tudo bem com vocês? Com aqui o Wilson chegando, com mais um Fidel aqui no canal galera, tá certo? O Wilson chegando com seus vídeos curtos de ingressa aqui no canal, conhecido como Rapidins do Wilson aqui no canal galera. Aplausos Deixar o seu like, curtir, compartilhar e comentar, né? Você que é inscrito, assistam o seu like, comentam, compartilham, né? E vamos aqui, ó, uma frase ingressa aqui no centro do vídeo. A gente vai fazer duas pronúncias galera, tanto no português, né? Vamos pronunciar tanto no português como no ingressa. Tá certo? Vamos fazer duas pronúncias. Vamos, vamos, aqui, meter a mão na massa aqui, ó. Bom, vamos lá, vamos pronunciar primeiro no português, vamos. Vamos, o Wilson, vamos pronunciar primeiro no português. É, no português, é, 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 é pronunciar dessa forma, ó. Trans-mi-chan, 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 trans-mi-chan. Isso no português. Ah, o Wilson, mas é, alguém aí pode levantar o seguinte, pode ficar em pensamento, né? Vou levantar o seguinte, argumenta aí, pra si mesmo, né? Ah, o Wilson, mas não é trans-mi-chan, não? É, não, né? Não pronuncia dessa forma, não. Parece, né? A frase, né, como é escrito, é trans-mi-chan, mas não pronuncia dessa forma. Nem no português, nem no inglês, né? Repara que no inglês, às vezes, pode ser um, pode vir com a diferença zena a pronúncia, né? Vamos aqui, ó, então vamos pronunciar aqui, continuando aqui, pronunciando aqui no português. Em seguida, eu vou pronunciar no inglês. No português, galera, é trans-mi-chan, trans-mi-chan, mais uma vez, trans-mi-chan, trans-mi-chan, trans-mi-chan. Bom, já que aprendemos a pronúncia, né, aqui no português, a palavra é inglês, tá certo? Mas, nós estamos pronunciando no português. E já aprendemos, né? Se caso você não pegou ainda, volte o vídeo aí, uma, duas, três vezes, dez vezes, cinquenta vezes, cem vezes, duzentas vezes, né? Bom, nós vamos agora pronunciar aqui no inglês. Já pronunciamos no português, vamos pronunciar aqui no inglês. No inglês, galera, se pronuncia é trans-mi-chan, 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 trans-mi-chan. Trans-mi-chan, e no inglês, trans-mi-chan, 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 trans-mi-chan. No inglês, repare que tem uma diferença de pronúncia, né? Que é uma diferençazinha aí. No português, vamos para o português de novo, para tirar essa dúvida, né? No inglês, é trans-mi-chan. Trans-mi-chan, trans-mi-chan, de novo, trans-mi-chan. Já no inglês, é transmissal, 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 no inglês. Repare que tem uma diferença na pronúncia. Você vai anotar aí, do outro lado, eu anotei aqui. Anotei aqui, e a diferença, assim, né? É pouca, mas tem, né? Então, é importante aprender aí a pronúncia, né? Que ingressa que tinha aí, né? Porque, às vezes, muitas palavras aqui, né? Aqui no Brasil, se pronuncia de uma forma diferente. Cheguei aí, no outro país, né? Pra conversar com alguém, no outro país, que fala essa linha, esse idioma, né? De inglês, vai ficar um pouco complicado. Tá certo, galera? Bom, vamos aqui, ó. Já que nós já aprendemos aqui, ó. É, a pronúncia, né? Pronunciar tanto no português, como no inglês, né? Agora, vamos ver aqui a tradução dessa palavra, né? O significado dessa palavra, no português, né? Tá certo? No português, ó. Significa, galera, ó. Transmissão. No português, traduzindo lá para o português, ó. Significa, ó. Transmissão. Tá certo, galera? Bom, galera, o vídeo está terminando. Gostaria de contar com você no próximo vídeo, né? Aqui, assistindo. Deixando o seu like. Oi, quem não é inscrito ainda, quem está chegando, né? Novo no canal. Se inscrever, né? Ativar o sininho de notificações, né? Comentar com o passear. É isso aí, galera. Então, até o próximo vídeo, né? E... Fiquem todos com Deus. Falou. Fiquem todos com Deus.